Um caçador de demônios e exorcista muito foda com habilidade de ver seres sobrenaturais se junta a uma policial para ajudá-la a investigar o motivo de sua irmã ter se suíça e ter se quitado do servidor. Alô! Já que a mulher não acredita que a irmã fez isso do nada, mas sim que alguma força maligna possa ter feito isso com ela. Os dois então começam a investigar e descobrem que uma força muito maligna, muito poderosa e muito vilanesca planeja dominar o mundo deles. E com a ajuda de alguns aliados, eles precisam enfrentar anjos, demônios e muitas outras criaturas sobrenaturais com as suas armas super incríveis para que, assim, eles consigam salvar o mundo. E então é por isso que hoje nesse canal, Constantine, um filme protagonizado pelo incrível Keanu Reeves, que é um divisor de opiniões e antes de ir para o filme, como sou legal demais, já te adianto a primeira curiosidade foda. Constantine é uma adaptação do personagem de mesmo sobrenome da série de quadrinhos Hellblazer da DC Comics. Pois é, e eu ainda te garanto que Constantine consegue ser um filme melhor que muita bomba lá do DCU. E sabiam que Hellblazer é que deveria ser o nome original do filme? Sim, mas foi alterado, pois acharam muito parecido com outro filme chamado Hellraiser, aquele com os demônios com prego na cara. E se querem um vídeo sobre, comente sim, craque. Faz aí a saga Hellblazer pra nós, enfim. Fim das curiosidades fodas, agora sim, sigo. O filme começa mostrando um clássico letreiro. Nele é dito que uma tal Lança do Destino dá o futuro do mundo nas mãos de quem a possui e que ela se perdeu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Cortamos pro México e vemos esse maluco cavando e encontrando a tal Lança do Destino, ela que estava enrolada em uma bandeira bem suspeita. Após pegar a Lança, o cara parece que foi possuído por um demônio, sai andando por aí e é atropelado por um carro. Digo, o carro é que foi atropelado por ele e o cara saiu ileso. Também ele ganhou uma certa marca no pulso. Já em Los Angeles, estamos na casa onde tem essa mulher aí bem possuída pelo diabo. Então quem chega de carro é John Constantine. Haha, ó o nome do filme aí. Ó o homem do filme aí. Que se pra você tem cara conhecido é porque o cara é simplesmente interpretado pelo Keanu Reeves. O Neo de Matrix, o John Wick de John Wick. Um cara que não atua lá essas coisas, mas é muito carismático e muito querido por todos, incluindo eu. O homem é fora demais. O Constantine é um exorcista e caçador de demônios muito pica, ainda mais por ele ter a habilidade de ver e falar com demônios e anjos disfarçados. Curiosidade foda. O visual do John Constantine nos quadrinhos é totalmente diferente, já que lá ele, além de ser britânico, também é loiro. Bem diferente aqui do filme, onde ele é americano e o Keanu Reeves não é loiro, pô. Mas vê se alguém reclamou. Enfim, deixo aí a informação na mente de vocês. Fim da curiosidade foda. Ele foi chamado até aí por esse gordinho que é padre. Ele então vai até a mulher possuída e já começa o exorcismo nela. Só que assim, o cara é foda demais pra fazer um exorcismo comum. O maluco expulsa o demônio aí na base da porrada e fumando aquele cigarro cabuloso. Tá me lembrando muito é o padre Carras de O Exorcista. Inclusive, te deixo aí em cima o resumo de O Exorcista. Depois das porradas dele não fazerem o demônio sair, ele manda a galera trazer um espelho e faz com que o demônio da mulher fique preso nele. Assim, ele joga um espelho com muita dificuldade lá embaixo, fazendo com que ele se quebre e a mulher seja libertada. Antes de ir embora, o Constantine vê um desenho na parede do que parece ser a lança. Ele também conversa com o padre Gordinho, diz que o exorcismo não foi feito perfeitamente e diz que precisa de ajuda. Nessa época, ele ainda não tava no nível de matar vários caras usando apenas um lápis. Ele então vai pro carro do seu parceiro Charles Kramer, que se pra você tem cara conhecida é porque ele é o Sam lá de Transformers. Inclusive, te deixo o resumo de toda a saga Transformers aí em cima. E em outro lugar, conhecemos Angela Dodson, uma policial que está se confessando na igreja. E se está se confessando é porque fez merda. Já em casa, a mulher se deita e parece ter algum tipo de pesadelo barra visão. Nessa visão, vemos a irmã gêmea dela, Isabel Dodson, que está internada em um hospital psiquiátrico e acaba se matando. Adeus moça, eu particularmente depois desse vídeo vou esquecer rápido de você porque nunca vi você em nenhum outro filme. Detalhe, no pulso dela tinha aquela mesma marca que o cara lá do México que pegou a lança também tinha. Voltamos ao Constantini, que está em um hospital e vemos que ele está morrendo por estar com sérios problemas nos rins por fumar demais. Brincadeira, é claro que são os problemas nos pulmões, pô. Tu precisa que alguém mate logo teu cachorro pra iniciar a saga John Wick. Aliás, se querem a saga John Wick, já sabe. Comenta aí. Traz John Wick, craque. A Angela vai até um caso onde uma pessoa se matou e adivinha em que pessoa é essa? Sim, a Isabel Dodson, a própria irmã dela. Ou seja, aquilo que ela teve quando adormeceu foi um tipo de visão. Ha, as visões da Angela. Logo, ela se encontra com o Constantini que estava no mesmo lugar e o cara nem pra segurar o elevador pra ela. Já entenderam que aqui o John Wick é meio FDP, né? Mas ele pode, pô. Ele é brabo, babo ovo mesmo. Em outro lugar, vemos aquele cara do México que pegou a lança andando por aí, simplesmente fazendo todos os bois dali morrerem. De volta ao Constantini, ele se encontra com o Biman, que é um maluco que tem umas armas muito foda contra os demônios. O cara tem água sagrada, até bafo de dragão. O Constantini diz a ele que o demônio que ele tirou daquela mulher parecia estar tentando ir para o outro plano, para o plano deles. O que é algo impossível, já que de acordo com eles, os demônios apenas usam os humanos como fantoches. O Constantini vai até uma igreja e quem também aparece lá é a Angela. Aparece nada, a mulher teleporta atrás dele mesmo, como ela apareceu ali. Ela foi até aí pra pedir ao padre que sua irmã tenha um funeral católico, mas ele diz que isso não é possível, já que a irmã dela se matou e isso é um pecado. Já o Constantini foi até aí para conversar simplesmente com o anjo Gabriel em pessoa. Esse filme é foda. Falar com o anjo aqui é igual pedir uma pizza, e esse anjo tá no puro estilo. O Constantini pede ao anjo que dê a ele mais tempo de vida para combater demônios, e também se mostra bem revoltado por saber que não irá para o céu quando morrer. O anjo responde dizendo que se ele não vai para o céu, a culpa é dele mesmo, e que ele não pode fazer nada para ajudá-lo. Depois disso, a Angela está em sua casa vendo a gravação do dia em que sua irmã se matou. Ela então ouve a sua irmã dizendo o nome Constantini antes de se jogar, e em seguida, todos os telefones da casa começam a tocar loucamente. Se fosse essa mulher já teria voltado para a igreja era agora. O Constantini está em um posto, quando de repente é atacado por esse bicho aí. Ele quase é levado para o inferno mais cedo, mas consegue se livrar do bicho. Junto com seu amigo Chaz, ele vai até esse lugar misterioso, um lugar onde tem essas pessoas que são meio anjos e meio demônios. Ele vai até um lugar mais fechado para conversar com esse cara chamado Meia Noite, um cara que era um feiticeiro muito foda, mas não é mais. Ele pede ajuda ao cara e diz que os demônios estão agindo muito estranhos, estranhos no sentido de estarem interagindo com o nosso plano. O cara diz que isso é impossível e Constantini pede para usar a cadeira, o que seria isso? Não sei dizer. Sei, mas não quero te dizer também, Meia Noite eu te conto. Quem aparece em seguida é Baltazar, um meio demônio que o Constantini não gosta nem um pouco. Ele que vai embora passando muito mal, chega até sua casa e lá a Angela aparece insistindo que ele ouça algumas perguntas dela e a ajude. Ela fala que conhece o que ele faz, diz que sua irmã morreu e que ela acredita que fizeram algum tipo de lavagem cerebral na sua irmã. Já que ela não se mataria simplesmente do nada. O Constantini nega ajudar a Angela e manda ela vazar dali. E eu acho que já falei demais o nome Constantini e vou falar mais ainda. Então fique com essa curiosidade foda sobre o nome, quer dizer, sobrenome dele. O sobrenome dele é uma referência ao imperador romano Constantino, que é conhecido por ter permitido o cristianismo lá no império romano. Fim da curiosidade foda rápida. Sozinho na casa, o cara vê várias sombras de demônios passando e vai correndo de volta atrás da Angela. Ele começa a falar algumas coisas pra ela, diz pra ela que Deus e o diabo fizeram um tipo de aposta envolvendo a alma dos humanos e que nessa aposta a única regra seria que eles não poderiam ter nenhum contato com os humanos e que apenas usariam da influência. Mas qual seria o motivo dessa aposta doida? O Constantini diz que poderia ser simplesmente por diversão, talvez. De repente, todas as luzes da rua começam a se apagar e o clima fica tenso. Então vários demônios se aproximam deles, mas Constantini elimina todos eles facilmente. Bravo deveria ser o sobrenome desse cara. Depois disso, ele resolve ajudar a Angela com o caso da sua irmã. Eles então vão até a casa dela e o Constantini começa a fazer um tipo de ritual pra verificar se a irmã da Angela está no inferno. O interessante é que o cara tira a mulher da própria casa pro ritual e ainda usa o gato dela. E se ela não tivesse um gato, eles iam procurar um gato na rua ou de algum jeito mágico que ele sabia que tinha um gato ali. Eu sei lá, perguntas que nunca encontraremos as respostas. Ele realiza o ritual e consegue ir ao inferno. No inferno, ele encontra a Isabel e ela joga a pulseira hospitalar dela pra ele pegar. O cara então volta todo ferrado após isso e mostra pra Angela que a irmã dela realmente se que todo serve é chamado Terra. Em outro lugar, vemos aquele padre gordinho. Ele que vai até um necrotério, encontra o corpo da Isabel e toca nela. Só que o cara começa a revirar os olhos, escutar umas vozes e sai correndo muito louco até uma loja. Ele começa a pegar várias garrafas de bebidas pra tomar, mas o estranho é que ele não consegue, já que o líquido simplesmente recusa a física e não cai na boca dele. Então o cara acaba morrendo. Adeus, padre gordinho. Sempre lembraremos pelo apelido de padre gordinho. Só que antes disso, ele meio que deixa uma mensagem em sua mão. O meio demônio Baltazar também estava na loja vendo isso e o atendente da loja era um anjo. Já falei, ver barra falar com anjos aqui é igual pedir uma pizza. A Angela e o Constantino estão em um lugar conversando. O cara diz pra ela que desde criança ele sempre conseguiu ver anjos e demônios. E por isso, a saída que ele achou foi se matar e de fato ele conseguiu isso. Assim ficou morto no inferno por alguns minutos, mas logo retornou de lá e soube que tudo o que ele via era real mesmo. Achou que tinha esquizofrenia e não tinha brabo. Depois ele diz que anjos e demônios não podem vir para o nosso plano e ficam lá no céu barra inferno. Só que existem os mestiços, que são os meio anjos, meio demônios que vivem na terra entre os humanos. Pra finalizar, ele diz que ele manda os mestiços que fazem merda direto pro inferno e que tenta pegar uma certa quantidade deles para garantir a entrada dele no céu. Se fosse o John Wick, ele mesmo se mandaria logo pro inferno pra matar todos os demônios de novo. A Angela recebe uma ligação avisando sobre a morte do padre gordinho e vai até lá com o Constantino. Ele que percebe algo na mão do padre e vê a mensagem que ele deixou antes de morrer. Mensagem essa que é aquele símbolo estranho. Em seguida, ele liga pro Beman e conta pra ele sobre esse símbolo. Depois a nossa querida dupla John Wick e Angela vão até o lugar onde a Isabel se matou pra tentar achar alguma pista que ela possa ter deixado. Essa cena tá me deixando e é desconfortável já. Após o cara quase dar uns tapas na mulher, a Angela encontra umas mensagens escondidas deixadas pela irmã dela. Com a ajuda do Beman, eles descobrem que a tal mensagem é uma passagem da Bíblia do Coisa Ruim. E lá diz que o filho do diabo, chamado Mamon, nome feio da porra, planeja vir pro plano deles. Aliás, aquele símbolo estranho lá representa esse tal de Mamon aí. Só que pra conseguir vir pro plano humano, o tal demônio precisaria possuir alguém com poderes sensitivos e também precisaria da ajuda de Deus. Só que antes de conseguir falar mais, o Beman acaba sendo atacado e morto por esse monte de insetos aí. O Constantino até tenta salvá-lo, mas não consegue chegar a tempo. O engraçado é que o Beman é um cara fora das armas contra os demônios, mas não tem nenhuma pra se proteger. A Angela e o Constantino vão pra casa dele e a mulher começa a falar que assim como a irmã, também sempre teve o dom de ver as coisas, porém sempre negou isso. Mas agora ela insiste com o Constantino dizendo que quer usar o seu dom para ver o que a irmã viu. Mesmo ela sendo avisada por ele que essa seria uma decisão sem volta. Só quero dizer que esse negócio de ter o dom de ver as coisas ocultas é resolvido lá no psiquiatra. No CAPS tem um monte com esses poderes especiais aí, nem vem chamar isso de dom não. Após aceitar deixar a Angela participar, eles vão até uma banheira onde ela vai entrar pra fazer um ritual doido. Depois da mulher quase morrer no ritual, ela volta toda doida e vai correndo até o lugar onde o Beman foi morto. Lá ela pega essa moeda que de acordo com o Constantino pertence ao Baltazar. Depois de se armar tudo, o Constantino vai até onde o Baltazar está e já chega metendo bala no bicho. Os dois então caem na porrada e o Constantino consegue deitar o meio demônio. Ele pergunta ao Baltazar como o filho do diabo, Mamon, planeja vir para o plano deles e simplesmente o ameaça dizendo que vai mandar ele pro céu caso ele não conte. Isso aqui foi foda demais. John Wick ameaçando um demônio dizendo que vai mandar ele pro céu. Se o filme fosse só, essa cena já teria valido demais. O Baltazar confessa que é o sangue do filho de Deus, Jesus, que vai ser usado pra trazer o demônio pra terra. E antes de aparentemente ser morto pelo Constantino, Baltazar revela que a última coisa que eles precisavam era da Angela e que o próprio Constantino tinha levado ela até eles. E se lembram da lança do destino? Pois então, nos é revelado que foi ela a responsável por matar Jesus Cristo na crucificação. Ou seja, a lança contém o sangue de Jesus nela. Com isso, o Mamon já tem a primeira coisa que precisa. Essa é a tal ajuda de Deus que ele necessitava. Agora só falta ele encontrar uma pessoa sensitiva bem poderosa. Quer dizer, acho que ele já encontrou duas gêmeas assim. De repente, uma força muito poderosa arranca a anta da Angela dali. Digo anta, pois ela acabou esquecendo no carro o amuleto de proteção que o Constantino havia dado pra ela mais cedo. Após isso, o Constantino vai no puro estilo John Wick até o meia-noite e os dois se enfrentam. Só que o cara é forte pra caramba. Meia-noite é foda demais. Mas, o Constantino consegue convencer o cara a ajudá-lo. Eles então vão até um lugar onde o Constantino vai usar aquela tal cadeira. Ele se senta nela e consegue ver o mexicano. Ver que ele é quem está com a lança do destino e também é atacado por ele. Mas, haha, graças a Deus ele é tirado da lei pelo meia-noite. Depois, com a ajuda do Chaz, eles se preparam e vão juntos pra salvar o mundo. Olha como eles são grandes heróis. Rezar no John Wick é igual oferecer desconto pro Julius. Vemos onde a Angela foi parar e lá ela se depara com o mexicano do diabo. Ela até tenta se defender do cara, mas ele tacou muito satanás no corpo dele e pega ela. O Constantino e o Chaz chegam no bendito lugar, ou melhor, maldito mesmo. E o Chaz vai pra um lado fazer umas paradas, enquanto o Constantino vai pro outro lado fazer outras paradas. Ele chega até uma sala onde encontra um monte de demônios e ativa um alarme que espirra muita água benta nos bichos. E essa sequência aqui é muito foda, não tem o que dizer. O Constantino e o Chaz vão salvar a Angela que tacam o mexicano do demônio, mas chegam tarde demais, já que o filho do diabo já tinha conseguido entrar nela. Os dois então lutam contra ela, o Constantino faz um exorcismo e aparentemente consegue tirar o bicho ruim dela. Só que ele começa a tentar sair da barriga dela e os dois fazem novamente o exorcismo só que juntos. E aparentemente conseguem também, só que o Chaz acaba sendo puxado, tratado igual brinquedo de criança e morre. Adeus Chaz, valeu. Sempre lembraremos por Transformers e outras coisas mais, especialmente por Transformers. Quem em seguida aparece pra deixar a coisa mais louca ainda é simplesmente o anjo Gabriel. E aqui é revelado que ele é nada mais, nada menos, nada mais que o anjo que tá ajudando o filho do diabo a dominar a terra. E ele possui alguma motivação pra isso? Sim, ele diz que está fazendo isso, pois acredita que os humanos não merecem toda a graça que Deus oferece a eles e que eles só deveriam merecer isso depois de passarem por alguma grande provação. E essa provação, claro, é o apocalipse que vai acontecer quando o mamão vier pro mundo causando muita dor e sofrimento pros humanos. Resumindo, esse anjo doido quer fazer um apocalipse e jogos mortais pra ver quem merece a graça de Deus ou não. Crack, crack, você gosta dessa motivação? Sim, adoro. No geral, esse filme é muitíssimo divertido e sem grandes falhas. Após contar toda essa motivação, o anjo Gabriel vai até a Angela pra tirar o filho do diabo da barriga dela. Só que quando ele estava prestes a fazer isso, o tempo simplesmente congela e tudo para. E isso aconteceu, pois quem apareceu lá pro Constantine foi o próprio diabo, Lucifer. Constantine acaba tentando tirar a própria vida pra fazer com que Lucifer apareça pra ele, já que ele sabe que sua alma é muito desejada pelo diabão por conta de tudo que ele já fez. Então ele foi lá e deu um jeito de conseguir chamar o diabo. Aliás, o Lucifer tá no puro estilo e é um personagem muito legal. Essa é uma muito boa adaptação de Constantine. Na verdade, eu nunca li livros ou HQs, mas o filme é bem legal. Lucifer acredita que aquilo possa ser um truque, mas Constantine revela pra ele tudo o que o filho dele, Mamon, pretende fazer com a ajuda do anjo Gabriel. Lucifer não gosta nada disso e vai até a sala onde o anjo está com a Angela. O anjo até tenta partir pra cima dele, mas o cara é o Lucifer, pô, ele manda seu filho de volta pro inferno e ainda tira as asas do anjo Gabriel. Depois de derrotar os dois facilmente, Lucifer volta pra falar com Constantine e esse pede para o Lucifer mandar a alma da Isabel para o céu, já que nós entendemos que ela apenas se matou pra impedir que Mamon usasse o corpo dela pra vir à terra. Ou seja, a mulher se sacrificou e não merece estar no inferno. Depois disso, Lucifer começa a arrastar Constantine para levá-lo para o inferno, só que ele não consegue, já que a alma do Constantine começa a simplesmente ser levada pro céu. Outro momento que se fosse só essa cena, o filme já teria valido demais. Se eu tivesse contado o ponto, essa cena valeria um ponto. Isso aqui é foda demais. A cagada é que Lucifer não aceita que Constantine vá para o céu e cura a doença dele fazendo com que ele volte à vida. E vocês conseguiram entender o que fez o Constantine ser levado para o céu? A atitude dele de se matar pra salvar a Angela e impedir todo o apocalipse é visto por Deus como um sacrifício generoso. Por isso, a alma dele é levada para o céu e ele já manda aquele dedo do meio pro diabo. Isso aqui foi muito foda mesmo. O Constantine, após voltar à vida, se encontra com a Angela e também com o anjo. Quer dizer, ex-anjo Gabriel, já que agora ele se tornou humano. Vai ter que pagar imposto, comédia. Aliás, devo comentar que a trama do diabo curar a doença do Constantine pra impedir que ele vá pro céu, cara, foi legal pra caramba. Bom, já em outro lugar, os dois estão juntos e Constantine entrega pra Angela a lança do destino dizendo pra ela proteger e esconder muito bem a lança. Acho que ele protegeria melhor, mas tudo bem. Então os dois se despedem e o filme acaba com Constantine parecendo é o Batman. Dizem que após isso ele mudou seu sobrenome pra John Wick e o resto é história. Ah, e calma, porque ainda temos uma espécie de cena pós-Cretos onde o Constantine está no cemitério visitando o túmulo do seu amigo Chaz. Só que de repente o cara simplesmente levanta como um anjo e voa pro céu. Não consegui entender direito o que foi isso? Mas pode ter sido pelo mesmo motivo do Constantine ter sido levado para o céu. Pode ser que Deus tenha visto como o Chaz lutou contra o mal e achou que ele merecia ser recompensado por isso. Sei lá, e também não quero saber. Agora sim, fim! Agora vamos para uma sequência de curiosidades fodas sobre o filme. Constantine marcou a estreia de Francis Lawrence como diretor. Ele que posteriormente dirigiria filmes de grande sucesso como a série Jogos Vorazes e Eu Sou a Lenda. Inclusive, se querem vídeo de Jogos Vorazes, comentem. Traz aí, craque, vídeo de Jogos Vorazes. E se não vistes, Eu Sou a Lenda, atirei isso aí, o resumo desse que eu tô pensando em refazer porque o vídeo é meio antigo. Enfim. Antes do Keanu Reeves ser escolhido para o papel de Constantine, quem deveria interpretá-lo deveria ser o Nicolas Cage. Que, sinceramente, eu acho que seria uma ótima escolha pro papel, mas isso acabou não rolando. Os efeitos especiais do filme são uma das partes mais legais dele. Foi utilizado de muitos CGI e efeitos práticos para criar várias cenas e alguns séries para filmagem foram criados de uma forma bem detalhada para realmente passar o tom sombrio do filme. E como o filme apresenta muitos seres e criaturas sobrenaturais, esses foram feitos utilizando de CGI junto à maquiagem. Uma coisa bem legal é como é retratado o inferno no filme. De fato, ficou um cenário muito bem feito. E em 2014, foi lançada uma série do Constantine, mas com outros atores e que parecia ser bem mais fiel aos quadrinhos. Só que ela só teve uma temporada e foi cancelada. E por fim, fiquei sabendo que Constantine ganhará uma continuação. Ela foi confirmada em 2022 e vai trazer de volta a Keanu Reeves como Constantine. Só que essa continuação ainda não possui data de lançamento e acredito que isso aí deva ser lançado lá para 2025, 2026. Eu sei lá. Enfim, o filme também contém muitos outros detalhes, referências religiosas, mitológicas e várias mensagens escondidas. Tem canais que focam só nisso e se você gosta desse filme, creio que vale a pena dar uma olhada. Fim da sequência de curiosidades fodas. Constantine de 2005 é um grande divisor de opiniões. Muitos acham que o filme é bom pra caramba e outros acham que é o total oposto disso. Eu digo que achei o filme legal sim. Não sei o que acharia se tivesse lido os quadrinhos, mas não fiz isso e gostei do filme. Gostei de ver muitas das cenas de ação, dos efeitos, das criaturas. Elogio também a trilha sonora que é boa pra caramba e que consegue criar uma atmosfera tensa pro filme. Além de que o Keanu Reeves é muito bom no papel de Constantine. Falem o que falar, ele cumpre bem o papel. Outro também que se sai muito bem no papel é o Peter Stormont, que interpreta o Lucifer e faz isso muito bem. Na crítica, como eu disse, Constantine foi muito bem elogiado por uns e muito criticado por outros. Os que elogiaram disseram que é um filme muito bem feito, elogiaram muitos pontos que eu também disse que gostei e até alguns consideram isso aqui como um clássico. Já os que criticaram disseram que essa é uma adaptação sem fidelidade aos quadrinhos originais, o roteiro do filme também é considerado confuso e com muitas outras informações não muito bem desenvolvidas. Enfim, como viram, as críticas sobre esse filme são muito mistas. Alguns fãs amam e outros nem um pouco. Você, você o que acha? Comente aí! Nas bilheterias ele foi até que moderadamente bem, podemos dizer assim. Enfim, comigo, Constantine. Ah, já me segue no Insta? Se não, siga-me no Insta, cara. É grátis, eu posto um monte de coisa lá doida às vezes. Enfim, Constantine tem um 8. Até a próxima! Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais! Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou! Hã?